Concentração e largada na rua Arariboia, no acesso ao Largo da Liberdade. William, é de Clevelândia, participou da categoria Light. Devido a ir pós um Covid, nós estamos indo a Light hoje, né? Voltando a pegar o ritmo novamente, né? 7,6 largou a primeira categoria, a Pro. Depois vieram as demais, a Esporte, Light e Cicloturismo, todas elas desafiadoras. Tem a categoria 25, Light, que é para aquele iniciante, um percurso mais curto, com poucas subidas. Aí temos também o percurso Esporte, com 50 quilômetros, já que é um percurso bem completo, já tem trilhas, tem passagem de rio, tem bastante subidas e descidas. E o percurso Pro, de 100 quilômetros, é um percurso ultra desafiador, já chama de ultra maratonas, provas acima de 100 quilômetros. Ele é um percurso duro, difícil, por isso que a gente tem atletas de nível nacional hoje aqui. Mais de 400 atletas participaram do evento. William é um dos grandes apoiadores da modalidade. Conta aqui das novas amizades após cada encontro, tipo esse, do último domingo. Mais ou menos quatro anos que a gente se envolve com o ciclismo, né? Junto com essa galera do Quebra Freio, todos os eventos aí, a gente fez muita amizade com todas as cidades, né? Então isso é uma satisfação grande, vai criando novas amizades, novos grupos, né? Isso é uma satisfação muito grande. E além de tudo, o esporte faz bem para a saúde, né? O esporte é algo que nos motiva muito aí também para a saúde, né? O segundo desafio Pato Branco de Motenbike também premiou os primeiros colocados de cada categoria. 10 mil reais hoje em premiação, né? Principalmente para a categoria pró, então que vai percorrer os 100 KMs. Também tem premiação para todas as categorias, do primeiro ao quinto colocado, né? A gente está premiando, contemplando todo mundo também com premiação. Os participantes já ficaram sabendo que vem mais evento por aí. Pelo menos a retomada de um deles, tradicional, sem data certa, mas que já deixou os amantes do ciclismo muito contentes e que reúne centenas de atletas. A Rota das Araucárias, né? Que foi um sucesso. E o ano que vem ela volta, né? Esse ano estavam as datas muito concorridas, então a gente deixou para o ano que vem fazer uma data nova, envolver as cidades novamente, envolver a região, né?